Vamos nessa, vai subir a bola. Sobe a bola e a primeira posse do jogo é do Los Angeles Lakers. Jogo fundamental nessa reta decisiva da temporada da NBA. Lebron James, ele contra Andrew Wiggins. Aí o duelo é bom, dá aquela ameaçada. Wiggins contra Lebron. Lebron no fade away. Bela bola, hein? Aquela dupla prorrogação que teve no primeiro confronto, eu não acharia nada ruim agora. De novo? E aí, Green? E aí, Trey, Bone! Green, cai a bola de três! Lebron, ele vai botar o Klay Thompson nas costas, vem levando outra vez o fade away! Mais uma bola que cai, hein? Ele veio pro jogo, fez derrotas. Dremon Green, deu aquela ameaçada, Klay Thompson bateu pra dentro, Klay Thompson! Na ponta dos dedos, botando essa bola lá dentro. Ele traz pro jogo o impacto que o Austin Reeves traz. É, no quesito surpresa, né? Lebron, de longe, no meio da avenida! 41% das bolas de três, ele tá vivendo uma fase iluminada nos tiros longos, vem também pra resposta, Klay! Três pontos e a falta! Lá fora o Jackson Reis, ali não é muito o trabalho dele. Lebron James, com a mão esquerda, finalizando bonito, usando a tabela pra mais dois pontos. The King, Lebron James. Fortíssimo primeiro tempo do Golden State Warriors. São onze bolas de três pro Golden State. Curry! Vem a décima segunda! Atualiza aí! Jogo parado! Posso trabalhar no corner, só que o Hashimoto é o pivô do momento. Curry! Curry na bola de três! Três, já! Curry! Na bola de três! O que é isso? Curry! E vem a resposta! Reeves! Que maravilha! O basquete bom, hein? Os dois pivôs aqui não passaram dos dez pontos entre os titulares. De resto, todo mundo já com duplo dígito. Lebron, muito perto da sexta. Ele vem pra dois pontos e a falta! Lebron James! É um arremesso que ele já tira sem abaixar o braço, né? Como mandam os professores de basquete. Que isso, Curry! Que passe maravilhoso! Espetacular! Ah! Mágico! Mágico! Para com isso! Isso aí é louco! O cara... Agora, se o cara não tá preparado... Se não quiser aproveitar que o cara tá quente, porque não é o natural do Dewey. Olha o Curry! Vem pro tirampasso de três! No meio da rua! Aquela bola que... Pode ser sete a diferença. E aí vem Austin Reeves pra dois pontos e a falta! Começou por lugares, hein? Uau! Vem Lebron de novo, hein? Já levou pra perto da sexta! Caindo pra trás... Lebron James! Revista num iglu na temporada! Crispaul voltou pro Curry! Sozinho! Ele não erra nunca! Nunca! Quinta bola de três! Vem Steph Curry! Pro Kuminga, vem Crispaul! Oito segundos! Ainda tem tempo! Ele vai batendo bola contra a D'Angelo Russell! Chegou pra área pintada! Crispaul! Lindo lance! Lindo lance! Vai batendo bola! Ameaçou o passe no Kuminga! Andrew Wiggins! Vem pra três! Andrew Wiggins! O disparo certeiro! Pensou! Balançou! Invadiu! Soltou! Pra Crispaul! Pra três! É bom, hein? Que combo, hein? Tá muito forte o garoto! Lebron! Ih, não teve falta? 122 a 106! Lebron! Ótimo passe pro Ratmoura! Que visão de quadro, Lebron! Tá louco! Clay Thompson bate pra dentro! Ele sobe! Que beleza de bola também, hein? Sensacional! A piano do cavalo, né? Como diria José Roberto! Um pouquinho mais padrão! Belo passe! Ratmoura! Tocaço! Ratmoura desmoralizado pela terceira vez em menos! De 40 segundos! Gary Payton! The Gloves! Gary Payton the second! The Little Gloves! Vai! Atravessa! É pro Clay! Subiu pra três! Clay Thompson! Vinte e cinco! Bolas de três! It's over, baby! It's over! Certo? Vou torcer pro Gui aí pelo menos, ó! Será que vem uma bolinha de três? O Quinhones gosta, viu? Vou se smudir pro Gui! Que beleza! Isso é Brasil! Solta a vinheta! E Santos enfrenta fora dois jogos! Memphis e New Orleans Pelicans! Termina o jogo! Grande vitória do Golden State Warriors! Cento e trinta e quatro a cento e vinte! Pra cima do Los Angeles Lakers fora de casa! Pra cima do Los Angeles! Veja questro! Se forustedes vãoしてホwe 이런 connectors! Voucessos repite para a前itão! Aprofissão repite para o保to limitado! Vai! Pode ser ali! Veja!